Cuidar de um cão pode ser algo bem fácil para quem tem muito amor para lidar e sabe a importância que é preciso ter com todos os cuidados que vão além dos básicos para um animal. Seja qual for a sua raça, quando você abre o seu lar para ter um cachorro, é importante saber que algumas coisas mudarão para você, já que todo animal precisa de atenção praticamente o tempo todo. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Infelizmente, o número de pessoas que chegam a esquecer detalhes primordiais como esse é grande, por isso o número de animais que acabam sofrendo por causa de suas inconsequências também cresce simultaneamente. No início desse mês de abril, a polícia civil de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, chegou a receber diversas denúncias de vizinhos que sabiam do paradeiro dos animais em uma casa que estava sem ninguém. Repassando as informações, os policiais responsáveis pelo caso chegaram a informar que três cães da raça pitbull estavam em um quintal sem comida e sem água, já em um estado de desnutrição grave. Em declarações acerca do caso, o delegado Romulo Viegas chegou a contar com mais detalhes sobre como tudo chegou a acontecer durante o resgate dos cachorros. Os policiais foram ao local e encontraram os cães muito debilitados. Logo após o resgate, eles foram procurar por informações na vizinhança. Segundo testemunhas, a dona do imóvel onde os cães estavam abandonados não é vista há vários dias. Os policiais realizaram algumas diligências na tentativa de encontrá-la, mas não tiveram êxito. Ao chegar lá, de fato se surpreenderam com o estado dos bichinhos e ainda de acordo com ele, o caso só não estava ainda mais grave por causa de alguns vizinhos que os alimentavam por cima do muro. Depois do resgate, os três cães chegaram a ser levados para passar por cuidados médicos. Por causa do grande tempo que ficaram sem comer, é preciso cautela para restaurar a saúde deles. Como chegamos a falar, não havia ninguém presente na casa e eles estavam completamente abandonados. Com isso, a polícia estará investigando o paradeiro da dona do imóvel que responderá pelo crime. Assim que tiraram os cães do local, eles instauraram um inquérito policial para investigar a veracidade dos fatos denunciados e a conduta da dona da casa. Assim como qualquer pessoa que sente dó desses animais, ficamos felizes em saber que o rumo da história deles chegou a mudar quando eles foram resgatados. Os policiais colocarão ele na adoção para quem tiver amor para dar, puder dar o que eles não recebiam e for da região. É só ir até a primeira delegacia de polícia de Laranjal do Jari. Que linda atitude, não é? Obrigado por estar conosco e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!